É o Felipim do Gorete, é o Felipim do Gorete, DJ Felipim do Gorete, tá ligado, pô? Joga a buceta, toca a buceta, taca a buceta piranha gostosa Nós só que saca, nós só que saca, nós só que saca Sobe sua filha da puta, desce sua filha da puta, sobe sua filha da puta Passa a buceta nele, esprega a buceta nele, passa a buceta nele, esprega a buceta Desce, 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 desce sua filha da puta Bagulho doido é no meu quarto, uma chapadinha e eu de quadro, chapadinha e eu de quadro Sobe sua filha, sua filha da puta, toma que toma, vai, toma que toma, toma bem Bota tudo, bota tudo, enquanto a danada mete vai Bota tudo, bota tudo, enquanto a danada mete vai Mete vai, mete vai, mete vai Mete vai, mete vai, mete vai Mete vai, mete vai, mete vai Amor, amor, pode, pode Amor, amor, pode, pode Ele fonde pra caralho, ele fonde pra caralho Pode, pode Tão pai caralho, tá o Felipe do Goreque, porra Tamo junto, vagabundo Parabundo